Então vamos conferir um pouquinho do Jamial chinês, aquele Jamial que já tá adiantado aí alguns novos personagens de TRs No caso aqui a gente vai poder conferir também o desempenho do Xun M&M e do Albafka, tá? Vamos conferir os times deles também, a galera que jogar, obviamente Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Naked Sangue Cell Week, então bora conferir Então temos esse aqui time que não usou o Xun M&M, tá? Nesse segundo time, esse primeiro time ele não usou o Albafka, pelo que nós podemos perceber aqui Mas vamos ver uma replay, onde o Albafka vai vencer e tem o Xun M&M pra vocês hyparem aí ou não, né? Então vamos lá, conferindo aqui a primeira gameplay E aí, vocês estão com expectativas para os novos lançamentos de janeiro, né? Que é o Albafka e o Xun M&M, TR Embora a gente deve estar lançando daqui a pouco o próximo personagem também, né? Então aqui ó, a gente vê, ó, o Kano vai atacar, ele vai criar a aura dele, né? A aura vermelha dele, ao invés da aura roxa Aqui ele tá usando o Xun como reforço No caso de... Com a Saoro, não é pra deixar o time mais tanque, podemos dizer assim Mas aqui é o Albafka do time do Tapinha, né? Na primeira vídeo meu que eu trouxe, gameplay pra vocês Do Albafka, não tinha time do Tapinha porque as replays eram muito pai Eram as replays que só o time do Tapinha batia e o outro existia na roda da 1 mesmo Por isso que eu não trouxe no outro vídeo Mas aqui a gente vai dar uma conferida Porque o Xun, como eu mencionei pra vocês Ele não causou dano ainda no Kano, né? Tá dando shield com o reforço da Saori Cara, a Saori tá assim, literalmente uma deusa E o Xun M&M comba com um rada também, né? Dá pra dar duplo rada aí, novamente aquela tristeza de tancar duplo rada Que vai ser foda Aqui o Kano, acho que não vai aguentar, né? Só o Kano, não, o Kamos, né? Só que o Afrodite parece que ele tá debufando Tem algum aqui que tá dando algum debuff adicional, hein? Ah, alguém tá de Jacinto aqui, eu não reparei quem tá de Jacinto Ah, tá aqui, ó, o nosso Albafka Que é a build que eu tô querendo utilizar, inclusive, né? Vamos ver o dano do Radamanks aqui O tanto que ele vai causar de dano Ó, o machismo do Tapinha, né, velho? Um Tapinha é foda Se não tem um Orfeuzinho ali no outro canto É foda, né, velho? Tinha um Tapinha muito forte Ó, vamos ver aí o dano do Radar O Radar bateu 13 mil 13 mil e aqui bugou A gente vai reiniciar E vamos esquipar essa luta aqui Porque o servidor chinês, assim, né? Aqui o Bluestech tá foda Continuando, vamos conferir aqui as próximas gameplays Que nós temos aqui Aqui nós temos um Albafka E ele tá sem o time do Tapinha com o Gestalt Interessante E venceu aqui E temos um Shu MM que novamente perdeu Mas ele vai vencer aqui com o Shu MM Então, esse time não usou Albafka E os dois times agora utilizaram o Shu MM Então, bora conferir essa primeira gameplay Pra gente ver o Albafka em ação com o Gestalt e Borboletão, né? E é um cara aí que, inclusive, saiu gameplay minha Mostrando como o Borboletão tá bem obsoleto no meta atual, né? Com essa ausência de cura Só tem Saori curando e tal E falando lá do Hada No Hada tava batendo 13k, velho 13k é muito pouco pro dano do Hada Olha, ixi, o Gestalt, o combinho Beleza, vamos ver aqui o desempenho do Gestalt E tem o... Caramba, causou quase tudo, hein? Se não fosse o Shu MM aqui pra proteger Artemis Ele tinha vencido É, mas aqui eu acho que... Vamos ver, né? É isso, finalizou Agora eu sei por que venceu, né? Que time de Tapinha sem a Rainha do Tapa, né? Aí é... Fica foda mesmo, né? Tá, vamos prosseguir aqui, ó A gente tem um Areia Shik com o Albafka, né? Primeira vez que eu vou ver Inclusive, lembrando que embora o Areia Shik, ele não purifica O... Veneno do... Com o Albafka Temos também o... Como é que se diz? Nós temos o Sangramento O Sangramento, o Albafka purifica, tá? Então, olha, é interessante que ele purifica dos outros O problema é que vai atacar o Sangramento dele E ele vai perder a vida dele também, né? A gente vai ver aqui que ele tá com 5 Então, provavelmente, vai perder a metade da vida dele na próxima rodada, né? Ó, foi o Wish ali, cara Shiryu também Shiryu com o Albafka É outra vibe É outra vibe E o Odisseus Atacão no Enyaru também vai diminuir bastante seu dano Ó, vamos ver aqui, ó Ele bateu Vai tomar o Sangramento Ó, tomou o Sangramento A gente nem viu direito, né? Porque tem um mito Shiryu, cara Olha esse Shiryu, véi Lembrando que o time de baixo tá sem cura Só contando com o Shiryu, né? Virou lendo o G-Salt, coitado Olha o Shiryu, véi Nossa Eu acho que o meu hype tá maior pra vinda do Shun-MM Porque o Shiryu vai entrar na poeira divina Embora até hoje só tenha uma peça do Shiryu, né? Albafka combina muito com o Shiryu, porque... O cara vai diminuir o dano Então vai... Vai causar pouco dano no Shiryu Que o Shiryu vai... Ó, eliminou ali, eu acho que foi o Sangramento que eliminou E o Shiryu vai dando seus contra-ataques Sofrendo pouco dano, né? Só mais um wins aqui Para o Albafka O carinha aqui, todo mundo fala que ele só debufa Geral fala que ele só debufa aí Só tá debufando O pessoal tá fazendo com os seus aliados não faleçam, né? Vamos aí, agora o Shiryu, né, véi Shiryu ganha a luta sozinho também, né, véi? Nossa, olha esse Shiryu, galera Ele tá com 10 stacks, né, véi? Shiryu com 10 stacks É o perigo E dando contra-ataque em todo mundo Ó, o Shuntankana ali, ó Nossa, o Shuntankana tá pra caramba, hein? É, aqui Tem muitas novidades Mas, obviamente, o time ali venceu Ó, vai falecer pelo sangramento ali Por que você aconteceu com o sangramento aqui, o Shuntankana? Não é só, Shuntankana? Olha isso Olha isso Olha o tanto de contra-ataque, véi Eu tava causando ali 327 mil, véi É dano pra caramba Aqui não temos nada Aqui, ó, avaliando o primeiro time Nós não temos nem Shuntankana e nem Albafica Né? É, free to play Talvez Aqui nós teremos Temos o Albafica aqui embaixo Contra essa comp aqui Uma comp bem diferente de Yoga Dourado Com... Como fala? Com formação de gelo E ele venceu, cara Ele venceu com esse time aqui Que nem causa dano direito, né? Mas, vamos dar uma conferida Como ele venceu essa luta aqui Fiquei curioso Fiquei curioso Ele tem um Lune ali E ele deve usar Lune com Albafica, né? Embora o Shiro Divino esteja muito bom Eles não estão usando muito aqui, não, né? Vamos ver no Jamial No Jamial aqui do Global Ocean Inclusive, talvez eu abra live à noite Se não abrir live hoje à noite Eu devo estar na live do... Nossa, hein? E olha que resetou aí do Camus Ele não ativou o tapinha, né? Lá no canal França Gamer Se eu não abrir aqui no Nem Lives, tá? No Nem Lives, meu segundo canal Link na descrição, hein? Raridade live à noite, hein? Olha só Ele já está diminuindo o dano, né? Do Araiachique também Mas Araiachique, o Albafica Ele diminui bastante o dano na rodada 2 Nossa, Araiachique congelado, hein? Atrasou o cara pra caramba Ele graças ao Yoga Dourado, né? Quer dizer, o Yoga Dourado já fez a sua participação da luta Vamos ver o dano aqui do Camus Que ele não acumulou nada, né? Graças ao Artemis A Artemis não ativou o brilho, né? A Artemis não ativou o brilho, né? Ou seja, talvez o Albafica tankaria, né? Um Milux campeão ali Usou no Albafica o Lune, como eu imaginei Então o Albafica vai dar o ataque em área Botar a queimadura em todo mundo Que o Lune vai causar um dano extra, né? Um combo bem da hora Se o cara controlar alguém aqui também Dá pra purificar com o Lune Inclusive, é um dos CRs que eu tô apostando Que esteja em breve aí Eu acho que nos três próximos CRs Tem grande chance de ter o Albafica O Albafica, o Lune Congelou Ah, é o Camus, né, galera? Aquele RNG do Camus Ah, mesmo E o Lune agora Ele já causa dano em área, né? Então ele fica com dano em área do Camus Fica com dano em área do Lune, né? Que vai aumentando o dano conforme O Albafica também vai causando seu dano Ah, faleceu ali o Camus, hein? O negócio é que tá todo mundo aqui também congelado, né? Olha, o tapo machucotado ali doeu, hein? Ah, como tá envenenado aqui também, né? A exclamação de Atena Acaba que ela tá aqui com, tipo Um terço, um quarto Nossa, foi a vida dele quase todo Com o Sangramento restante, né? Acho que ativou o Revive Ah, não Ativou o Revive agora Só foi no Albafica Albafica Tancou Tancou E tá de putz aí, essa Albafica, né? Como vocês puderam perceber Ixi, foi o Sangramento Ixi Olha o que a galera falava que eu flopava aí, hein, galera Albafica Nissando aqui E tá com 5 Sangramentos novamente E mais queimadura E mais congelamento E faleceu Ih, que bom O PC não travou durante a luta, né? Então isso pro PC No emulador, né? Não sei onde eu parei aqui Vamos continuar Tem um aqui que vai entrar numa luta automaticamente Ó, vamos lá Aqui nós teremos Tiro e o Divino, ó Tiro e o Divino aqui Tiro e o Divino com o Albafica, né, velho? Tiro e o Divino com o Albafica É uma ótima opção E olha, com o Shun M.M. também É um outro Bombinho também Que tá, inclusive, indicado pelo CR do Shun M.M. E aqui finalmente venceu Porque ele tá de Albafica Né? Esse time aqui eu acho que tá muito forte Sem tanker mesmo Se o inimigo não tiver um controle É foda, né, Dani? E aproveita esse momento aí Que a gente tá na primeira rodada Pra deixar a moral com o seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar, hein, galera O que vocês tão achando Desempenho do Albafica Desempenho do Shiryu Que tá mitando muito aqui Né? Por enquanto A gente não vê muito Shiryu Divino Por ele não chegar na poeira divina Então ele tá acessível Mais para os Pate Win, né? Ou a galera que gastou Muitas gemas pra pegar Ele que são minoria, né? A maioria dos Shiryu Divinos Despertado é Pate Win Atualmente O Shiryu Divino Deve chegar nas próximas duas semanas Talvez, né? Ó, então o Albafica Já diminuiu o dano de todo mundo Que é como vocês podem ver Geral com 3 Terminou com 3 Envenenamento Na roda da 1 Lembrando que esses caras Que atacaram em área O Albafica vai diminuir O dano dobrado A gente vai repetir Essa gameplay Óbvio, né? E como o emulador Literalmente travou Então esse aí Foi um pouquinho Das gameplay Desses personagens E já deu aqui O horário do banner Também que eu estava gravando Antes Mas já tem aí Mais de 20 minutos Só de gravação Que eu vou ter que editar Então saiu O Camus Divino Aí galera É um ótimo personagem Que vocês puderam ver também Ele bombou No Jamião Chinês Então, cara Se você tinha Alguma dúvida Sobre o Shiryu Divino Sobre o nosso Albafica Cara, eles são Excelentes personagens Tá bom? Vale muito a pena O investimento Nesses personagens O Shou M&M Embora ele teve Algumas derrotas Mas é porque eu mostrei As gameplays contra o Albafica Vocês puderam ver Que o winrate Do Albafica Quem estava enfrentando O Albafica Estava perdendo Então, o Albafica Realmente parece Que está muito meta O debuffer dele Prejudica bastante O time do adversário Combado ainda Com o aumento De sobrevivência Do seu time Com o Shiryu Divino E tal Então, é assim O Albafica Vai virar meta E se vocês não viram ainda O vídeo dos duelos galácticos Dele Eu vou deixar Também nos cards A review do Shou M&M Também Eu vou deixar Nos cards Para vocês Fazer que os eventos Do aplicativo da GT Que se você não faz ainda Galera Aqui eu já peguei Meus 11 fragmentos De livros azuis Hoje Então, não esqueço De fazer aí As tarefas E também saiu A skin A próxima skin Vai ser lançada Do Shum De Armadura Divino Se vocês não viram Coloquei lá No Nemlives Também O trechinho lá Da skin dele E com suas skills Se vocês não conferiram Sempre fica indicado aí Um último vídeo Lá do Nemlives Vai estar indicado Ele hoje E se não tiver indicado Vai ter também Lá no Nemlives Então é só colar lá Link na descrição Que é onde eu faço as lives Posto alguns vídeos também Beleza? Então eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter os que eu disse Nos cards Vai ter esses aí Na tela também E até a live De hoje à noite Ou live hoje de manhã Que eu já devo jogar Um pouquinho de Metal Revolution Quem quiser lá Jogar contra mim Se tiver conta Ou quiser bater papo Comigo ao vivo Vou jogar aí Até umas meia dia Aguardo vocês lá Tanto na live de hoje de manhã Ou de hoje à noite Valeu E boa semana Fui E aí E aí E aí E aí